Não haverá terceiro debate. Foi o que escreveu Donald Trump em sua rede social nesta terça-feira. O republicano contabilizou o debate anterior com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em junho, e o confronto mais recente com Kamala Harris na terça-feira. A atual vice-presidente colocou o magnata na defensiva no embate, organizado pela ABC News, que teve uma audiência de 67 milhões de pessoas. Rapidamente, a campanha da democrata pediu um novo confronto em outubro. No dia seguinte ao debate, o ex-presidente disse que participaria do evento da NBC e da Fox também. No entanto, em uma última declaração, feita com seu estilo característico, letras maiúsculas e insultos, deixou claro que desistiu da ideia. Ele ainda alegou que Kamala está apenas desesperada por uma segunda chance. Trump também postou que quando um lutador de boxe perde uma luta, ele já deseja uma revanche. Uma pesquisa rápida da CNN com os telespectadores mostrou que a vice de Joe Biden teve um desempenho melhor que o republicano, com 63% contra 37%. Um debate entre os candidatos à vice-presidência, o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, e o senador republicano, J.D. Vance, de Ohio, está atualmente programado para ser transmitido pela CBS News no dia 1º de outubro.